Em longa reportagem de Jack Nickas, o jornal The New York Times afirma que a tentativa de golpe dos bolsonaristas, no 8 de janeiro de 2023, e dos trumpistas, com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, tiveram desfechos opostos e que os Estados Unidos podem aprender com o Brasil. Segundo a reportagem, foram dois ataques chocantes às duas maiores democracias do hemisfério ocidental, transmitidos ao vivo pelo mundo, e fomentados por presidentes que questionaram suas derrotas. Eleitorais, que representaram um teste de fogo para as instituições de ambos os países, e provocaram um debate sobre como sociedades profundamente polarizadas poderiam seguir em frente após tais episódios. Com o tempo, a resposta para essa pergunta tem se tornando cada vez mais clara. Apesar de similares, os ataques tiveram desfechos quase opostos, afirma o texto. A principal diferença apontada é entre o destino de Donald Trump, que tem tido apoio crescente para retornar à Casa Branca, já seu homólogo no Brasil, o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que segundo o jornal rapidamente segue rumo à irrelevância política. O New York Times ainda destaca a atuação do Supremo Tribunal Federal para investigar e processar pessoas consideradas uma ameaça à democracia e tece elogios a Alexandre de Moraes, presidente do T, SE e ministro à frente das investigações dos atos golpistas. Socorro, socorro, nos ajudem, os meus filhos, a minha família, a nação brasileira, precisa de vocês. Socorro, o exército brasileiro, dessa situação, socorro, socorro, nos ajudem. Socorro! Socorro! O Brasil precisa de vocês! 60 milhões de brasileiros preferiram o candidato Lula. Pela primeira vez, vejo Alexandre Garcia falar uma verdade. Alexandre Garcia, que na minha opinião é um dos piores jornalistas do Brasil. Vamos assistir. Foi o que aconteceu. A votação de Bolsonaro em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, em Minas Gerais, no Centro-Oeste, não foi suficiente para tirar a grande diferença com que Lula superou Bolsonaro no Nordeste. É verdade. O Nordeste elegeu Lula. A despeito da água de São Francisco, a despeito de tudo que foi feito pelo Nordeste. O Nordeste elegeu Lula. Alguém me diz, pelo amor de Deus, o que foi que o Bolsonaro fez pelo Nordeste. A diferença foi muito grande. São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, não tiraram. Minas Gerais, onde Lula havia ganho, embora reeleito Zema, Minas Gerais praticamente não deu diferença. Praticamente um empate com Lula levemente na frente. Como é que é? O Nordeste elegeu Lula. É verdade. A deputada bolsonarista Carla Zambelli afirmou que estava fazendo um jejum e clamando a Jesus pela nossa nação nesta segunda. Poucos dias após a eleição do Milley, como presidente da Argentina, o povo vai às ruas para protestar e o índice de reprovação do governo já passa de 63%. Vamos assistir. A população da Argentina não grita mais Milley. Agora os argentinos estão gritando me ferrei. Brasil. 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 Bizarro. Ao invés de atacar os golpistas e terroristas do 8 de janeiro, Ciro Gomes vem às redes agredir o presidente Lula por organizar um ato igualmente desonesto, segundo ele, para marcar um ano de vitória dos democratas. É muito timing perdido. Quadros do próprio PDT, partido de Ciro, mais uma vez estão profundamente constrangidos. Os quadros do PDT não são fanáticos, bitolados e analfabetos políticos, como parece ter ser convertido um setor crescente da turma boa, e por isso sabem que esse tipo de posição dúbia, oportunista, causa uma enorme repulsa no eleitorado progressista. O eleitor reacionário, bolsonarista, não vota no PDT, odeia o trabalhismo e vê Ciro Gomes apenas como um idiota útil que produz vídeos contra Lula que eles adoram usar em suas redes. Essas posições ambíguas, ressentidas e sobretudo equivocadas de Ciro, não são apenas autodestrutivas. Elas prejudicam todos que estão próximos a ele e a seu partido. Não espanta que 90% de seus aliados no Ceará, incluindo todos seus irmãos, além de seus aliados mais próximos, Mauro Benevides, por exemplo, tenham se distanciado ao máximo de Ciro, e até mesmo mudado de partido. Texto é de Miguel. Marta Suplice aceitou ser candidata à vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos, após uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada por aliados de Boulos, segundo o Globo. Na segunda-feira, 8, Marta já havia se reunido com Lula para discutir o assunto. A reunião também contou com a presença de Rui Falcão e do marido de Marta, Márcio Toledo. Marta é considerada um ativo eleitoral importante para Boulos na zona sul de São Paulo, região chave nas eleições deste ano. A política já vinha negociando seu retorno ao PT desde o ano passado, após deixar o partido em 2015. Atualmente, a futura vice ocupa o cargo de secretária de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de Ricardo Nunes, que buscará a reeleição e enfrentar a Boulos na eleição de outubro. A ex-prefeita foi aconselhada por apoiadores a considerar a renúncia ao cargo após o convite de Lula para ela retornar ao PT. Na ocasião, Marta solicitou um tempo para dialogar com o atual prefeito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à Folha, numa declaração em vídeo, que rejeitou a decretação da GLO a garantia da lei e da ordem durante os ataques aos prédios dos três poderes, em 8 de janeiro de 2023, justificando que não desejava transferir aos militares o comando de uma crise que, segundo ele, deveria ser resolvida no âmbito político. Lula afirmou, Nas conversas que eu tive com o ministro Flávio Dino da Justiça, e foram muitas conversas, dentre várias coisas que ele me falou, ele aventou que uma das possibilidades era fazer GLO, e eu disse ao ministro Flávio Dino que não teria GLO, eu não faria GLO porque quem quiser o poder que dispute as eleições e ganhe, como eu ganhei as eleições. Conforme relatado por aliados, houve defensores no governo da decretação da GLO para conter as cenas de vandalismo em Brasília. Naquele dia, autoridades avaliaram que as forças de segurança do Distrito Federal não estavam agindo adequadamente para conter os manifestantes, e havia desconfiança em relação aos militares devido à associação destes com o governo anterior. Lula optou por uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal, em vez da GLO, decisão tomada em Araraquara, interior de São Paulo, onde Lula visitava os estragos causados por chuvas no final do ano anterior. Em uma série de tentativas ao longo do ano passado, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram reescrever a história sobre a empreitada golpista do 8 de janeiro na página do Wikipédia para relativizar os acontecimentos e desassociar do ex-chefe do Executivo os ataques de vândalos às sedes dos três poderes. Para isso, usaram uma tática comum, usuários não registrados faziam mudanças que relativizavam o resultado da eleição presidencial de 2022, acusavam que esquerdistas infiltrados teriam incitado os protestos e até que tudo o que ocorreu naquela data seria uma manifestação da vontade popular legítima. A Wikipédia é a mais popular enciclopédia virtual, feita de forma livre pelos próprios usuários em vários idiomas. Qualquer pessoa pode propor mudanças a um texto sobre algo na plataforma. A página em português tem mais de 1,1 milhão de artigos e, juntos, dariam 5,6 milhões de páginas. Ajudam a produzir esse conteúdo 8.274 usuários ativos, 52 administradores, 704 autorrevisores, 131 revisores e 222 robôs, que ajudam a reverter possíveis alterações falsas, ou ações de vandalismos em páginas. Há mais de 3 milhões de usuários no site.